Itamar Produções e Filmagens Com a morte do colega nosso povo entristeceu E depois que ele morreu a sua família chora A saudade se apavora toda hora e todo dia Coqueiro da Bahia Viu? 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 Viveu do maneiro pau e no serviço era maneiro Pitou no juazeiro, mas está no céu agora Perto de Nossa Senhora que a gente chama Coqueiro da Bahia Quero ver eu ver agora Quem? Mas eu Quem? 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 Vamos deixar a rima de rir pra esse povo, viu, família? Vê, sabe? Na hora que a noite chega, depois que o dia anoitece Tudo se rejuvenesce, quero dizer nessa hora Que a galinha se aconcora e o gato com fome Mia Coqueiro da Bahia Quero ver eu agora Beleza, viva cultura, viva Deus, viva o povo Dança do coco frenética A dança do coco do Iguape Grupo Raízes Artísticas do Iguape é um dos mais antigos grupos de coco do nosso estado Registrado pelo movimento do folclore brasileiro na década de 70 por Aloysio Alencar Pinto O coco de praia do Iguape é a dança do pescador Agora vamos dançar o coco? Segura aí Segura aí Segura aí Eita lá, meu camarada, que eu tava cantando o coco Qualquer sim, seja, tô fazendo o que eu não tá Eu tolei minha babacana, dava dele Eu vim numa canta na areia que eu tinha peço o mar Oh amor, vai o amor da ilusão Oh, vai sim para os amor Opa, a rua tá projeitão Pode também peço fiaba, se parambalei a terra E me mando passar com a terra que eu vou para o lado Quando é medido, tô pegando, tô pegando Com o cara tava sentado e eu vou ter se levantar e sair Oh amor, vai o amor da ilusão Oh, vai sim para os amor Opa, a rua tá projeitão Eita lá, meu camarada, que eu sou já fico em branco Não tem dinheiro no Rio, o branco tem tudo pra dançar Olha, menino no caderno, não tem vista Cantei dentro da boa vinda nessa terra natural Oh amor, vai sim para os amor Oh, vai sim para os amor Opa, a rua tá projeitão E de galáfaga, de puta, de escoleta, carapina Foi o destino que me ensina, na barroca, sem o olhar É cara bela, minha coreia de prata E meto fogo natural, até manda um churro de lutar Oi, mulher, mais do amor Mais do amor, não é ilusão Oi, mas de Baruja mora No parro, a da ponteira Eita lá, meu camarada, da pancada do mineiro Contou-te do lingueiro, com vontade de lutar Comigo, o máximo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo Tem o táfico, a minha vila do imbato, com vontade de morrar Oi, mulher, mais do amor Mais do amor, não é ilusão Oi, mas de Baruja mora No parro, a da ponteira Eita lá, meu camarada, da pancada do mineiro Contou-te do lingueiro, com vontade de lutar Com vontade de lutar, com vontade de lutar Olha, menino, conversa com uma pessoa Que eu cantei em uma pessoa, você tem tudo pra dançar Oi, mulher, mais do amor Mais do amor, não é ilusão Oi, mas de Baruja mora No parro, a da ponteira Eita lá, meu camarada, pegando Tô seguro, amarrei no pé do muro E na mão estava lá Olha, menino, não precisa Vou agora, meu mano Vamos embora, nesse corpo de morra Oi, mulher, mais do amor Mais do amor, não é ilusão Mais do amor, não é ilusão Oi, mas de Baruja mora No parro, a da ponteira Eita lá, meu camarada, menino Vai da casa de maroca Se ela quiser se força, mas de um gato Vai adorar Olha, menino, na pancada do mineiro Pra fazer um paradeiro Para o pulmão de canto A todos que se encontram Nesse evento maravilhoso aqui em Limoeiro do Norte Eu sou do crato E faço questão de vir pra esse evento Todo ano em Limoeiro do Norte Que essa cidade ficou Pra receber os mestres da cultura popular Limoeiro, Limoeiro, mas eu vim de visitar Tô no encontro dos mestres da cultura popular Tô no encontro dos mestres da cultura popular Os cacete bate igual Corre e bate todos O patacete com o raizone Limoeiro, Limoeiro, mas eu vim de visitar Tô no encontro dos mestres da cultura popular Tô no encontro dos mestres da cultura popular E no encontro dos mestres da cultura popular Se a língua me amostrar Se a língua me amostrar Eu pego a língua Vou na língua Só com a língua Já tem língua pra falar Limoeiro, Limoeiro, mas eu vim de visitar Limoeiro, mas eu vim de visitar Tô no encontro dos mestres da cultura E a noite zoa no mar, de dia zoa na rua, e a noite zoa no mar, os carceres podem igual, podem bater todo mundo, vai dar dedo de Raimundo, vai todo em Malacá, a noa ou da noa, o vento deve levar, a noa ou da chuva, o vento deve levar, E a noite zoa no mar, de dia zoa na rua, e a noite zoa no mar, o vento deve levar, a noa ou da chuva, o vento deve levar, E a noite zoa no mar, de dia zoa na rua, o vento deve levar, a noa ou da chuva, o vento deve levar, a noa ou da chuva, o vento deve levar, E a noite zoa no mar, de dia zoa na rua, o vento deve levar, a noa ou da noa, o vento deve levar, a noa ou da chuva, o vento deve levar, Beijo para lá, meu patadão, vem, Campina, menina, 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 menina Aê! 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 O povo do Rio, o povo do Rio, o povo do Rio, o povo do Rio. O povo do Rio, o povo do Rio. O povo do Rio, o povo do Rio. O povo do Rio, o povo do Rio, o povo do Rio. 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 O Rio. O povo do Rio. O povo do Rio. Então, meu irmão, que vai do período da nova prima E que do céu, que vai dar a tua vida E eu vou te dar a tua vida E eu vou te dar a tua vida O que é isso? 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 A mata nativa cura minha ferida Eu tiro o sustento dos acusos naturais Carnaúba, oitcica, marmelero, sabiá Escrevo, faltero, o vento No final do mundo, planta, colheiros, traçar Planta, colheiros, traçar Raízes pra crescer, raízes pra partilhar Raízes pra bem viver, sem vida na mata se recorrer Raízes pra crescer, raízes pra partilhar Raízes pra bem viver, sem vida na mata se recorrer Sem vida na mata se recorrer Sem vida na mata se recorrer Raízes pra crescer, raízes pra crescer